E agora o São Paulo. E o Ricardo Oliveira, 99. São Paulo também num 4-4-2. Aí a distribuição dos jogadores. Aí na nossa prancheta aí, né? Não é do Joel Santana, não é nosso. Os zagueiros ali. Jean, Xandão, Miranda, Júnior, César, Kleber Santana, Casemiro, Rodrigo Souto e o Marlos, Fernandão e Ricardo Oliveira. Banco do São Paulo. Dênis é o goleiro reserva. Dênis é o número 33. Samuel, Marcelinho, Sérgio Mota. Richardson, Fernandinho e o Jorge Magna. Arbitragem paulista, tá aí o Wilson Luiz Senemi. Ele é do quadro da FIFA. Trabalha com o Emerson Augusto de Carvalho, que também é da FIFA. E o Daniel Luiz Marques. José Henrique de Carvalho é o quarto árbitro trabalhando aqui no Pacaembu. Tá aí o Rogério. Reunião dos jogadores do Corinthians. O observador do jogo Almir Alves de Mello. Xandão tá cumprimentando ali o Miranda. São os dois zagueiros do São Paulo. Três anos e meio, já disse o André Hernandes. Aí o Kleber Santana, o Miranda, que o São Paulo não derrota o Corinthians. Por isso que agora há pouco a gente mostrou ali nas arquibancadas aquele cutucão da torcida do Corinthians, né? Pra torcida do São Paulo. Eterno freguês, né? É o que a gente acabou de mostrar. Tá aí o Chicão. Vai começar o jogo aqui no Pacaembu. Mano Menezes, o técnico da seleção brasileira, continua trabalhando, hein? Ontem ele esteve no Engenhão, acompanhando o Botafogo e Havaí. Aí o Ralf. Tudo pronto. Vai começar... Olha o Ronaldo aí também, ó. O André Sanches ali. Presidente do Corinthians. Capítulo árbitro. Começa o jogo aqui no Pacaembu. Uma rivalidade de 74 anos. Começa Corinthians e São Paulo no Brasileirão 2010. É o segundo colocado o Corinthians contra o décimo quarto colocado, que é o São Paulo. Primeira jogada errada do São Paulo. Não deu lá pro Jean. Arremesso pra equipe do Corinthians. Até hoje, 285 jogos entre São Paulo e Corinthians. O Corinthians tem 107 vitórias contra 87 do São Paulo. O restante, empates. Evidentemente, 91 empates. Alessandro, Jorge Henrique. Bela devolução do Juscelet aqui pro Jorge Henrique. Vai colocar na área. Rogério. Rogério teve que trabalhar com menos de um minuto, hein? Saiu lá com o pé direito e tirou dali. Aí o Cleber Santona, Jorge Henrique. Arremesso pra equipe do Corinthians. São Paulo vai se arrumando lá atrás. Primeiro minuto de clássico no Pacaembu. Alessandro. Chega na linha de fundo ali, o Alessandro. Tem dificuldade. Jorge Henrique tenta colocar na área. Pegou mal na bola. Aí o Miranda. Toque de cabeça do William pra trás. Chicão. Tava voltando de uma posição de impedimento lá o Jorge Henrique. Por isso ele não foi pra bola. Lateral, reposição para o São Paulo. Brasileirão 2010. Assista a melhor cobertura dos jogos das séries A e B no PFC. A maior quantidade de jogos ao vivo da televisão. Agora há pouco o Atlético Paranaense ganhou do Flamengo 1x0 em Curitiba. Foi 0x0 o Guarani e Palmeiras em Campinas. O Santos impôs mais uma derrota ao Atlético Mineiro. 2x0 pro Santos. Internacional e Atlético Goianiense foi 1x1. Júlio César toca atrás. Tá chegando lá pela direita o Jean. Kleber Santana tá jogando ali com ele. Olha, sofreu um desvio. E o Júlio César pega. Corinthians marcou 24 gols nesse Campeonato Brasileiro. Tomou 16. Tem, portanto, saldo 8. São Paulo tem saldo 1. Marcou 18, tomou 17. Júlio César tem o Rogério ali. Tá tentando sair aqui do Jorge Henrique. E a bola ainda é do Corinthians. Alessandro. Juscelet. Juscelet não. É o Elias que estava ali na jogada. Era o Elias e agora é lateral. Primeiras observações do Maurício Noriega com bola rolando aqui no Pacaembu. É, Jota. É só pra completar aquela opinião inicial. Quando chegou a informação com o Sereto. Acho que o Corinthians tem mais time hoje que o São Paulo. O São Paulo ainda procura um jeito novo de jogar. Procura dar mais qualidade. Principalmente ao seu meio campo. Ao seu setor de criação. O Corinthians com a chegada do Bruno César. E com jogadores como o próprio Elias no meio campo. É um time que cria muito mais. Em relação a surpresa que pode aprontar o Adilson Batista. A gente vai ver esse lance aí agora. Dá pra falar rapidinho. A grande novidade em termos de posicionamento nesse início. É o posicionamento do Jorge Henrique. Aberto como se fosse um ponta direito. A gente vai ver o Jorge Henrique agora. Bem aberto aqui. Do lado direito aqui do Alessandro. Jogando em cima do Júnior César. Norie falou. Aconteceu. Olha ele com a bola. Levantamento é bom pra área. Tira dali o Júnior. De primeiro o Jorge Henrique. Aí tá marcado impedimento. O assistente número um. Que é o Emerson Augusto de Carvalho. Levantou. Marcou impedimento. Impedimento do Yarley. Olha aí ó. Hum. Que lance difícil hein Noriega. Acho que tava um pouquinho a frente sim. Já tava um passo ali. O jogador de São Paulo sai na hora precisa. Quando a bola parte dos pés do Jorge Henrique. Que já tá em posição de impedimento do Yarley. Fernandão tocou ali pela direita. Kleber Santana. O Jean já está se projetando. Kleber vai bater pro gol. A bola bateu no Roberto Carlos. Jota. Olha lá. O Júnior César vem falar com o Bares agora. Pedindo pro Marlos descer pela esquerda. Porque o Jorge Henrique tá incomodando ali o Júnior César. Aí o goleiro Júlio César. A gente viu o Alessandro também fazendo ali as suas observações pros companheiros. Júlio César. O Alessandro tava se atrapalhando. O Roberto Carlos fez o lançamento pro Jorge Henrique. Foi bom hein. E aí o Bruno tá chegando ali pela esquerda. Olha o Corinthians que rapidez. Deu uma escorregada ali. O garoto do Corinthians. O Bruno César. Elias recupera. Bruno. Jorge Henrique. Chega Miranda. E aí a lateral para o Corinthians. Cinco minutos de jogo no Pacaibu. 0 a 0 Vasco e Fluminense. 0 a 0 também Cruzeiro e Vitória. Jogos em andamento. Das 18h30. Roberto Carlos vai fazer o arremesso. Coloca na área. Olha só a bola do Roberto Carlos. Agora tranquila pro Rogério. Cléber Santana. São Paulo como visitante neste Campeonato Brasileiro não vence a cinco jogos. Tem falta agora do Juscelet. Em março deste ano aqui mesmo né. O Corinthians ganhou. Tá aí o lance da falta. 4 a 3. 23 mil espectadores. Foi o mesmo árbitro né. O Wilson Luiz Senem. Ali pelo meio. Casemiro. Jean. Tentou fazer o passe pro Fernandão. E Arley. Colocou bem essa bola. Ela bate no Miranda. Sai. O ato tá dando escanteio. E a torcida do Corinthians tava querendo um pênalti. Olha o Ralf voltando aí. A bola teria tocado no braço do Miranda. A gente tá mostrando de novo ó. Levantamento do Bruno César. Tirou a defesa. Mas tem sobra aí hein. Chicão na direita. Jorge Henrique. Chicão tentou desviar. Passa por todo mundo. Bruno bate. Olha o chute pro gol. Rogério. Finalização do zagueiro William. Pra defesa do Rogério. Escanteio batido. Roberto Carlos. Bota a pressão o Corinthians. Ainda goberto. Ricardo Oliveira tocou nessa bola. Marlos. São Paulo tenta se impor. Olha o Marlos. Chega ali pelo meio. Fernandão. Jean. Tava pedindo ali o Marlos. Rodrigo solto. Tocando aqui pro Júnior César. Levantamento do Júnior César. Júlio César atira. Vira por ali o Elias. Começa quente o clássico aqui no Pacaibu. E Arley. Tava perto dele ali o Bruno César. Ele tocou a bola no Ralf. São Paulo tem quatro vitórias. Empatou cinco e perdeu cinco nesse Campeonato Brasileiro. Roberto Carlos. Agora o Corinthians dá uma sentada no jogo. Aí o Ralf. Perceptação foi boa, hein? Ricardo Oliveira ali pelo meio. Espera alguém. Deu uma escorregada aqui o Marlos. Júnior César domina. Tá 0 a 0 Vasco e Fluminense. 0 a 0 Cruzeiro e vitória. Júnior César. Marlos. Alessandro pressionou. Na dividida. Elias. Alessandro. Olha que boa bola pro Jorge Henrique. Como ele vai bem aqui pela direita, hein? Tocou ali no meio. Devolução pra ele. Vai bater pro gol. Que furada do Jorge Henrique. Furada espetacular, Jota. Mas a sacada do Adilson Batista é realmente essa. Ele sabe que o Júnior César é um desafogo do São Paulo. Pelo lado esquerdo, o Júnior César joga como lateral. Mas ele é, na verdade, um ala. É um jogador de muito mais capacidade ofensiva do que defensiva. E toda hora tem espaço pro Jorge Henrique jogar nas costas dele. Não há cobertura. Um dos zagueiros vai ter que sair. O São Paulo não joga mais com três zagueiros. Joga com apenas uma dupla de zagueiros. Então, essa inteligente alternativa é encontrada pelo Adilson Batista. O São Paulo precisa pensar um pouco mais na hora de armar suas jogadas pelo meio de campo, que é o setor mais fraco do time. Aquele lance eu não achei que foi pênalti, não, Joga. Aí tá marcado o impedimento, o jogo tá paralisado. Tem gol na rodada, mas a gente viu agora há pouco aquela defesa do Rogério Senna e na finalização do zagueiro William, né? A bola ia entrar no cantinho, hein? Tem gol na rodada. William tocando pro Juscelet. O zagueiro Gunn faz um para o Fluminense e zero Vasco. Boa devolução. O Alessandro, o Jorge Henrique. Colocou ali pra entrada da área. Fernandão. O Fluminense, nesse momento, vai a 35 pontos. É o líder do campeonato contra 29 do Corinthians. O Fluminense tá ganhando, o Corinthians tá empatando. Primeiro é o Fluminense, segundo é o Corinthians, Botafogo é o terceiro, Ceará é o quarto colocado, o Havaí é o quinto. Xandão. Os quatro últimos, neste momento, o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Goiás e o Atlético Goianias. Rodrigo Souto domina pro time do São Paulo. A frente lá pro Ricardo Oliveira. Deu corte no zagueiro, bate pro gol, o Júlio César pega. E no momento, Jota, que o placar eletrônico mostra aqui o resultado do Fluminense, a vitória do Fluminense parcial sobre o Vasco. É claro, os jogadores do Corinthians daqui a pouco vão ficar sabendo. Você se lembra, o Roberto Carlos disse antes do jogo que o Corinthians tem que fazer a parte dele aqui e torcer pro Vasco lá no Maracanã. É a perseguição, né, do Corinthians em relação ao Fluminense. Xandão. Cruzeiro em vitória, tá 0 a 0 lá em Ipatinga. William. Garoto Bruno César, que é o artilheiro do campeonato, tem oito gols, domina. Tá pressionado ali pelo Casemiro. E o Ricardo Oliveira tá fora aqui do gramado, trocando as chuteiras. A gente tá mostrando aqui o Ricardo Oliveira. A informação do André Hernand. Domina William. Chicão, a bola passou pelo Chicão. Alessandro. Jorge Henrique. Os últimos nove jogos entre Corinthians e São Paulo, nenhuma vitória do São Paulo. Chicão. William. Capitão do time. Se atrapalhou todo ali o Yarley. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Vivo. Novos planos para seu primeiro smartphone. Elias. Juscelet. Dominou mal a bola o Juscelet. Cléber Santana. Marlos. Ficou pedindo falta ali. Timidamente, né? Ele reclamava ali com o árbitro da partida. Roberto Carlos. Ralf. Ralf. Bruno César. Está voltando ali para o Ralf. Liberdade ali no meio para o William. Ricardo Oliveira ainda não voltou, hein, André? Exatamente. Está esperando a autorização do árbitro. Para o do Chicão lá para o Bruno César. Avançou. Arrisca. Bate. Tira a Miranda. Mais uma vez o zagueirão do São Paulo. Fernandão. Se atrapalhou ali o Cléber Santana. Ficou sem a bola. O William sai jogando com o Chicão. Alessandro. Continua cantando a torcida do Corinthians. Continua cantando a torcida do São Paulo aqui no Pacaibu. Jorge Henrique. Botou o Rodrigo solto. Júlio César se atrapalhou, mas aí sofreu a falta. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Fiat Punto 2011, agora com os novos motores E-Torque. O São Paulo já bateu ali a falta. A Miranda. Ajeitada do Marlos para o Júnior César. Chicão tira. Jorge Henrique. Júcilei. Sempre lembrando que o técnico da seleção brasileira, o Mano Menezes, está aqui no Pacaibu, está assistindo a partida. Ele que acompanhou também neste final de semana. Botafogo e Havaí no Engenhal. Júcilei. Alessandro estava se apresentando lá pela direita. Ele acabou optando pelo Jorge Henrique. Fez o corte Miranda. Recuperou Júcilei. Alessandro levantou. Xandão de cabeça. Completou ali o Rodrigo solto. Chegava Chicão. Falta do Ricardo Oliveira. Maricinho Noriega. 14 de jogo. Olha o Mano aí. Está aí o treinador da seleção. E está vendo um Corinthians superior nesse momento. O Mano Menezes. Que deixou esse time pronto aí para o Adilson Batista assumir. A superioridade do Corinthians vem do meio campo. Que é muito bem organizado. Muito bem posicionado. O São Paulo nesse setor vive um momento muito fraco atualmente. Perde na posse de bola. Por isso que toda hora a bola está com o jogador do Corinthians. E a equipe do Corinthians pressiona com facilidade. Jean. Xandão. Chegando na bola o William. Olha o vacilo do zagueiro do Corinthians. Saiu o goleiro. A bola vai embora. Ricardo Oliveira aproveitou o vacilo do zagueiro William. Mas aí desperdiçou na finalização. Dá uma olhada aí. Ele tinha o Fernandão Jota entrando livre pelo meio. Passavam dois jogadores do Corinthians na marcação. Dobrou a marcação em cima dele. O goleiro já tinha saído no gol. Ele é centroavante. Ele é artilheiro. Pensou em fazer o gol. Errou na hora da finalização. Se tivesse acertado teria feito o gol. Mas ele tinha o Fernandão livre. Livre. Com o gol vazio. Um vacilo incrível do William. O William que é um bom zagueiro. Muito técnico. Mas a recuperação dele é ruim. Se ele perde a passada. Na corrida. Fica muito difícil para ele compensar. E num vacilo. Quase que ele entrega o ouro. Até que o zagueiro do presidente do Corinthians. Até está roendo as unhas ali. De novo aí a finalização. Você viu o Ronaldo. O presidente André Sanches. E aí o que aconteceu com o Ricardo Oliveira. Depois que ele cai. O Chicão está chegando. E sem querer. O pé direito do Chicão atinge ali. A cabeça do jogador do São Paulo. Vamos ver aqui de novo. Só um minuto do Sereto. A gente está acompanhando. Olha lá. Pé direito do Chicão. E aí o Ronaldo. Pois não, Sereto? O Adilson Batista está pedindo mais movimentação do Juscelê e do Elias. Aliás, ele chegou a dizer que quer fazer do Elias no Corinthians. O que fazia do Ramires no Cruzeiro. Acha que os dois jogadores têm características semelhantes. Pede para o Jorge Henrique continuar jogando. Aberto na ponta direita. E o Jorge Henrique. Chicão. Elias. Cortou bem ali pelo meio. Rodrigo Souto tocando aqui para o Kleber Santana. Aí o Rodrigo Souto. Juscelê e estava na bola. Maracanã. O Fluminense vai derrotando o Vasco. 1 a 0. Gol do zagueiro. O Bum. Cruzeiro e vitória. Está 0 a 0. Lá no Ipatingão. O Fluminense nesse momento com 35 pontos. Corinthians com 29. Botafogo 24. Ceará 24. São os quatro primeiros. Yarley. Bruno César. Jorge Henrique. Juscelê. Bola para o Goberto Carlos. Mete a bola na frente e vai atrás dela. Mas tinha cobertura. Mas o Goberto ainda está brigando por ela. Ficou sem ela. Kleber Santana. Ricardo Oliveira. Kleber Santana. Viu aqui o Fernandão pela esquerda. Manda a bola para o Fernandão. Alessandro chegava junto ali. Kleber Santana. Se atrapalha. Juscelê. Alessandro clareou para o Corinthians. Ali no meio com o Ralf. Alessandro. Jorge Henrique. Passe de bola para a equipe do Corinthians. Juscelê. Subiu lá o Jean. Toque de cabeça do Bruno César. Completou o Rodrigo Sonto. Ricardo Oliveira. Foi mal. William. Chicão. O chute certo. EsporteV. Agora está pegando fogo. Em acesse esporteV.com. E concorra a muitos prêmios. Hoje tivemos a vitória do Atlético Paranaense sobre o Flamengo. 1 a 0 em Curitiba. Guarani Palmeiras foi 0 a 0. Santos 2. Atlético Mineiro 0. Inter 1. Atlético Goianiense 1. Juscelê. Alessandro. Chicão. Jorge Henrique. Levantou. Mergulhou. Toca de cabeça. E Arley. Que jogada bonita. Belo levantamento do Jorge Henrique. Mergulho do Yarley. Passou perto ali no travessão. Você viu, Jota, o que aconteceu nesse lance. O Miranda estava ajudando a marcar o Jorge Henrique aqui. Aquele problema da cobertura. Pelo fato de o Júnior César não ser um grande marcador. O Jorge Henrique conseguiu cruzar. E não tinha ninguém na área. Para ajudar na marcação do Yarley. Que é pequenininho. Ficou na briga com o Xandão. Se posicionou à frente. Cabeceou. Praticamente sem marcação. É que ele pegou muito embaixo. Está marcado uma falta ali. Falta sofrida pelo Casemiro. De novo aí o lance. Foi desequilibrado ali pelo Bruno César. O 10 do Corinthians. Maracanã. Primeiro tempo. Fluminense. 1. Vasco. 0. Primeiro tempo também lá em Ipatinga. Cruzeiro e Vitória. 0 a 0. Júnior César. Créber Santana. Subiu e não pegou nada o Ralf. Agora o toque de cabeça do Alessandro. Elias. Não consegue dominar o Jorge Henrique. Cartola Sport TV. Acesse o site sporttv.com e participe. Está aí o Jorge Henrique. Roberto Carlos está ali acompanhando o Marlos. Esse é o Miranda. Vai fazer o arremesso aqui o time do São Paulo. Não estava achando ninguém. William. Bruno César. Yarnley. Tirou de lá o Xandão. Chicão de cabeça. Bala bateu no William. Casemiro. Completamente impedido. Ricardo Oliveira. Daí o Adilson Batista. Só se o PFC aqui você tem mais vantagens. Skol. A cerveja que desce redondo. Nós vimos ali o lance do impedimento. Anotado lá pelo Daniel Marques. Que é o assistente 2. Trio paulista para um encontro paulista aqui no Pacaembu. Elias. Pé direito. Bate. GOOOOOOOL do Corinthians. Elias. De fora da área 21 minutos de jogo no Pacaembu Recebeu, ajeitou e mandou no campo 1 para o Corinthians, 0 para o São Paulo A jogada foi muito bonita, Jota Muito bem trabalhada pelo time do Corinthians No toque de bola no meio campo Bruno Cesar, Ralf, até chegar no Elias Elias jogando nessa posição Cuja informação foi trazida pelo Sereto Mais próximo do gol É um jogador de enorme potencial E o meio campo do São Paulo não existe O meio campo do São Paulo completamente perdido O time é todo remendado Um querendo fazer a função do outro Assim está fácil Nós temos aí 22 minutos de jogo Só o Corinthians jogou São Paulo tentou marcar o Corinthians Não conseguiu Teve aquela chance na falha individual do Willian Não aproveitou O resto do jogo foi o Corinthians tocando O Corinthians pressionando E o São Paulo correndo atrás Já são 8 gols do Elias na temporada Mas é o segundo gol dele Depois que passou a atuar nessa posição mais à frente Ele fez o gol da vitória sobre o Flamengo E o Adilson fica o tempo todo Pedindo para o Elias chegar mais à frente no ataque Olha o São Paulo com o Rodrigo solto O Carlos Oliveira domina São Paulo está no gol Ele arrisca de longe Pega mal Bola fácil Está aí o Adilson Batista Defesa do goleiro Júlio César Jota aí na hora do gol Rogério Senna fez questão de dar uma bronca em todo o meio de campo E a bronca sobrou principalmente para o Casemiro Que segundo o Rogério tinha que estar marcando o Elias Com aquele cabeça do Jorge Henrique A bola Miranda Vai recuar para o Rogério Continua a diferença de 4 pontos do líder para o vice-líder Fluminense está ganhando 35 pontos O Corinthians também ganhando 31 pontos Primeiro colocado e o segundo colocado Ricardo Oliveira, belo corte Arrumou E aí ele marcou uma falta do William Wilson Senna marca a falta do zagueiro capitão do Corinthians Está aí o lance Ele marcou a falta por entender que foi um lance que coloca em risco A integridade física do atleta adversário Foi o carrinho do William O próprio William até sabe que é passível essa marcação de falta Ele pode não ter encostado no Ricardo Oliveira Não encostou porque o Ricardo Oliveira pulou Eu concordo com essa marcação do Senna O carrinho foi realmente perigoso do William É de goleiro para goleiro Júlio César está montando a barreira E o Rogério Senna arrumou a bola Aí o Rogério Passagem de 24 para 25 minutos de jogo O Senna está fazendo ali a advertência ao pessoal da barreira Vários jogadores do São Paulo ali também Não sei como o goleiro pode enxergar a bola com tanta gente ali Talvez nem esteja vendo Olha Está aí o Júlio César O Rogério Senna vai bater Está 1 a 0 para o Corinthians O Rogério bate Sócio PFC Aqui você tem mais vantagens Hsbc Hsbc Ajudando sua empresa a fazer negócios com o mundo Você viu ali Acompanhou ali Toda a ação do goleiro do Corinthians Da falta bem batida pelo Rogério Passou muito perto ali do travessal Tira dali Roberto Carlos Ralf chegou Ricardo Oliveira tocou na bola Chicão Casemiro Jota Há pouco o Jorge Henrique veio aqui Mais uma vez reclamou de uma contusão muscular Próxima virilha Está sentindo dores Preocupação aqui do médico do Corinthians Doutor Paulo Faria Estamos mostrando Estávamos mostrando ali o Jorge Henrique Está com desconforto ali Como o Sereto acentuou O 23 do Corinthians Roberto Carlos coloca lá na frente E ele marcou falta Falta no Bruno César Ali pertinho da linha da área Jean chega ali para falar com o árbitro Está marcada a falta favorecendo a equipe do Corinthians Aí o Casemiro Menino do São Paulo que estava no lance Balança a cabeça ali Reprovando a marcação do Wilson Seneme São 26 minutos Corinthians marcou aos 21 com Elias Bruno César na bola Direto com muita força Sócio PFC Aqui você tem mais vantagens Sempre que se enfrentam aqui no Pacaembu Corinthians e São Paulo Muito equilíbrio Já já eu falo Tenta chegar por ali O Marlos Juscelet Tomou a bola do jogador do São Paulo William Levantou lá para o meio do campo Tentativa do Yarley Bruno César Devolveu Yarley Falta do Xandão Aí o Zé está vendo de novo Nenhum cartão até agora No clássico aqui do Pacaembu Bateu o Roberto Rogério 124 vezes Corinthians e São Paulo Se enfrentaram aqui no Pacaembu 46 vitórias do Corinthians 45 do São Paulo Foram 33 empates Clébia Santana Tinha Hoje o Atlético Paranaense derrotou o Flamengo Lá em Curitiba 1 a 0 para o Atlético E o Atlético saiu da zona de rebaixamento O Grêmio entrou Voltou né Ricardo Oliveira Encheu o pé ali o Ralf Xandão Yarley Levou a melhor o Yarley O Apto entendeu que foi falta né Que aconteceu a falta do Yarley Essa quem marcou foi o auxiliar O Emerson Carvalho A gente tá mostrando aí Como é que foi Jean Essa é a 15ª godada Do Brasileirão 2010 Já já Vamos pro encegamento Do primeiro turno hein 19 godadas Do primeiro turno né Junior Cesar Chegando na bola aqui O Kleber Santana Domina Marlos Casemiro Junior Cesar Juscelin Jorge Henrique Elias O autor do gol Esse é o Ralf Roberto Carlos Dispara lá pela esquerda A bola é dele Bateu no calcanhar Não levou sorte agora o Roberto Carlos Marlos Não pega ali o Kleber Santana Um reclamou do outro agora né O Marlos olhou pro Kleber Santana O Kleber Santana reclamou Do passe do Marlos Chegando Elias Roberto Carlos Yarley Roberto Aí o Ralf Vai trabalhando essa bola O time do Corinthians 30 minutos 30 minutos do primeiro tempo Xandão Se recupera Maurício Noriega O São Paulo tenta dar uma equilibrada no jogo Jota Através da qualidade individual de alguns jogadores Em especial do Fernandão Do Ricardo Oliveira Que quando pegam a bola Realmente dão muito trabalho Coletivamente O Corinthians é muito superior né Essa questão do meio campo Olha o Corinthians chegando Jota É o Elias Boa bola pro Yarley Tentou sair do zagueiro E até cometeu a falta Essa questão do meio campo Ela é gritante né Todo mundo E todo mundo entende de futebol Percebe que o time do São Paulo Tem uma enorme dificuldade Em criar alguma coisa Rodrigo Sumiro também tenta Cai no Kleber Santana Não é a função dele Não é um pensador Não é um organizador O Fernandão É meio atacante É o homem de jogar mais perto do gol O Marlos Muita gente pode achar Que poderia ser um organizador Também não é É meio atacante Jogador mais de lado de campo Então quando o São Paulo tem a bola Dificilmente acontece alguma coisa A entrega pro Corinthians O Corinthians mais organizado Contra-ataque Ricardo Oliveira Não tá valendo não Não, não tá valendo não O Daniel Luiz Marques E a torcida do Corinthians Agora aproveita Olha o lance aí Estava adiantado realmente Estava impedido Esse do Corinthians Aproveitou pra tirar uma Ali do Ricardo Oliveira Porque ele tentou Tentou, tentou E não conseguiu Colocar a bola lá dentro Mas estava impedido E a defesa do Júlio César Estava no embalo Com a perna esquerda Ele conseguiu tocar na bola O São Paulo tá perdendo O jogo aqui Tá perdendo também Uma posição Quando começou o jogo Era o décimo quarto Agora o São Paulo O décimo quinto Atlético Paranaense É o décimo quarto São Paulo tá encostadinho Ali na zona do rebaixamento Jota, chama a atenção aqui O Adilson Batista Pede o tempo todo Pro Corinthians continuar atacando Ele quer o Corinthians Agredindo o São Paulo Tá preocupado sim Com o contra-ataque Sobretudo com Com o Marlos Tá pedindo pro time Ter atenção Na marcação do Marlos Mas pede pro Corinthians Atacar Alessandro Jorge Henrique Bruno César com Jorge Henrique Na frente pro Alessandro Sócio PFC Aqui você tem mais vantagens Ipiranga Programa de fidelidade Quilômetros de vantagens Participe A última derrota do Corinthians Para o São Paulo Aqui no Pacaembu Foi em 2005 Aquela goleada de 5 a 1 Quando o Daniel Passarella Caiu Bola goleada aqui Pro Júnior César Levantou Kleber Santana Foi pra bola O William Tava ali com ele Tiro de perto Jota O Sérgio Tá achando que O São Paulo Tá imprimindo Muita velocidade Em certas jogadas Tá pedindo pro time Cadenciar mais a bola E achar os espaços Na forte marcação Do Corinthians Segundo técnico do São Paulo Veja aí O Sérgio O Marese Aí a galera Corintiana No Maracanã Continua Fluminense 1 Vasco 0 Fluminense líder 35 Corinthians O segundo colocado 31 Chicão Yarley Alessandro Juscelen Rodrigo Souto Ricardo Oliveira Fernandão Cléber Santana Vacilou Mas ele marcou Uma falta Do Alessandro Acertaram a orelha Ali do Cléber Santana Bola parada Bola parada Para a equipe Do São Paulo São Paulo Já bateu Miranda O chute certo Sport TV Agora está pegando fogo Acesse Sport TV Ponto com E concorra Muitos prêmios Roubadas de bola Vamos ver Estamos com 35 minutos de jogo Seis Do Corinthians Uma Apenas Do São Paulo Alessandro Chega a bola Aqui no Jorge Henrique No passe Do Elias Alessandro Bruno César Roberto Carlos Lá do outro lado Apareceu Para cortar Xandão Sai jogando O zagueiro Jean está acompanhando Marlos está por ali também Cléber Santana Domina Se apresentou Pelo meio Rodrigo Solto Casemiro Cléber Santana Fernandão Jean Rodrigo Solto Domina Tentou colocar Lá na frente Falta do William Está marcando Wilson Senemi Falta no Marlos Olha o lance De novo A falta Cometida Pelo capitão Do Corinthians William Corinthians E São Paulo Já decidiram Nove vezes O campeonato Paulista Cinco títulos Para o Corinthians Quatro para o São Paulo Está lá Para bater O São Paulo Está aí o goleiro Júlio César Não tem nem barreira Fernandão Marcado ali Pelo William Na bola Jean Olha o toque Desvio Escanteio Está confirmando O árbitro Júlio César Está dizendo Que não E o bandeira Estava dando Tiro de meta Lance confuso Teria resvalado Ainda no jogador No São Paulo Ou não Veja aí o Ralf Rodrigo solto Ralf está marcando Vai bater O escanteio Jean A meia altura Júlio César Júlio César Com a bola Ontem Sábado Tivemos Botafogo 1 Havaí 0 Goiás 1 Grêmio Prudente 2 Ceará 2 Grêmio 1 Jogos que aconteceram No sábado Wilson Seneme Você viu ali Xandão Casemiro O Corinthians imprimiu Uma velocidade Muito grande Ao jogo No início É natural Que haja Essa queda Agora Queda Que interessa Ao São Paulo Como o treinador Do São Paulo O jovem Treinador O Sérgio Barez Observou Se colocar correria O time não consegue Dar uma sequência De passes Está desorganizado Está mal posicionado Perde a bola Acaba tomando Contra-golpe Então se o São Paulo Ficar mais tempo Com a bola É melhor para ele Porque não toma sufoco O problema é saber O que fazer com a bola Quando estiver com ela Esse é o dilema Da equipe do São Paulo E o Corinthians Talvez por esse problema Que o Jorge Henrique Tem reclamado De uma lesão Está com uma dificuldade Parou de jogar Um pouco pelo lado direito Talvez ele não tenha Condição de imprimir Aquele ritmo Que imprimiu Nos primeiros minutos Alessandro Recebeu do Jorge Henrique Bateu Bateu prensado Com o Júnior César Clega Santana Miranda Xandão Jean Elias marcou Aos 21 Roberto tocando ali no meio Ralf Corinthians e São Paulo Decidiram o campeonato brasileiro De 1990 Corinthians foi o campeão Rodrigo Souto 20 anos Cláudia Santana Fernandão Fala passou pelo Roberto Correu bastante lá E chegou Marlos Aí o Marlos Juscelê furou Fernandão Júnior César Clega Santana Fez o bloqueio ali O Ralf E depois cometeu A falta ali Falta do Ralf Temos gol na rodada Éder Luiz empata para o Vasco Vasco 1 Fluminense 1 Bruno César está ali O Bruno César apenas O jogo está empatado lá no Maracanã Fica ali na barreira Jean Bateu direto Brasileirão 2010 Assista a melhor cobertura dos jogos das séries A e B no PFC A maior quantidade de jogos ao vivo da televisão Alessandro A informação do empate do Vasco já chegou no banco do Corinthians Chega rápido Chega rápido E agora Chega o Pacaembu aqui Pelo serviço de som O gol do Vasco Elias Aí o Elias Protege bem a bola Mas aí Cochilô William Roberto Carlos Yarley 41 do primeiro tempo Xandão Tomou a bola do Yarley 1 a 1 Vasco e Fluminense 1 a 0 aqui para o Corinthians 0 a 0 Cruzeiro e vitória Os jogos das 6 e meia deste domingo Jota falando em reposição de peças né No São Paulo O Dagoberto que vinha sendo alvo de críticas Foi barrado pelo Sérgio Baresi E nem no banco de reservas fica E ganhou folga no fim de semana Bola do Juscelê aqui para o Jorge Henrique O Alessandro está chegando hein Jorge Henrique vai levantar Levantou Tira Xandão Alessandro foi para a bola Escanteio para o Corinthians O Rodrigo solta Que colocou a bola para fora Aí a galera corintiana aqui no Pacaibu 1 a 0 para o Corinthians Finalzinho de primeiro tempo São Paulo que nos últimos 4 anos Ganhou 3 vezes o Campeonato Brasileiro São Paulo de Rogério Sene Bruno César bateu Elias Rola a bola para o Roberto Carlos Levantou aqui Está marcado impedimento do Bruno César Emerson Augusto de Carvalho Marcou e a gente está vendo que ele marcou bem Tomado como referência ali a linha da área Estava adiantado, estava impedido A Dilson olhou para o Ganagio ali Dilson Batista Sempre lembrando que Mano Menezes O técnico da seleção brasileira Está assistindo a partida aqui no Pacaibu Fernandão Marlos Rodrigo solto Marlos A frente para o Júnior César Alessandro chegou junto E mandou a bola para esse canteio 43 é o primeiro tempo Diferença agora do Corinthians para o Fluminense De dois pontos O Corinthians está vencendo O Fluminense está empatando O Fluminense líder 33 O Corinthians 31 Rodrigo Jean Jogou lá dentro Tirou Chicão Casemiro Trombou lá com o William Toca na bola Lance boa Atenção Não, não está valendo não Ele marcou toque do Casemiro O Ricardo Oliveira ia sair sozinho Aí, ó Vamos ver se houve mesmo ou não Você viu o toque aí, Lore? Ou ele marcou uma falta do Casemiro O hábito sinalizou como um toque de mão É Tentar ver de novo Não ficou muito claro Até pelo posicionamento do próprio jogador Em relação à câmera As nossas câmeras Mas houve muita reclamação Por parte do pessoal do São Paulo Mais um Presente ali para o Bruno César Chega Jorge Henrique Para para dentro O Elias O Elias Outro gol do Elias 44 do primeiro tempo no Pacaembu Para a alegria da galera corinthiana Jorge Henrique Mandou a bola para dentro da pequena área O Elias estava acompanhando O Corinthians faz 2 a 0 no São Paulo Nas duas grandes sacadas Se a gente pode chamar assim Do Adilson Batista em termos táticos O Jorge Henrique jogando muito aberto pela direita Aproveitando a avenida deixada pelo Júnior César E o Elias dessa vez jogando muito mais próximo Do gol adversário Jogando centralizado Na maior parte das vezes À frente dos dois zagueiros do Corinthians E aproveitando esse espaço ali Está muito bem no jogo o time do Corinthians O tratamento para a área do Corinthians Júlio César Vamos ouvir a galera do Corinthians Vamos lá Que fôlego hein Aí a torcida corinthiana Finalzinho de primeiro tempo Toque de calcanhar do Juscelê Para o Jorge Henrique Chegou e deu de bico Agora o Bruno César Mas a bola ainda resvalou no jogador do São Paulo Já estamos aqui nos acréscimos Está aí o Bruno César Terminou Capita Wilson Seneme Termina o primeiro tempo aqui no Pacaembu Campeonato Brasileiro 2010 A décima quinta godada Corinthians vai vencendo Vai derrotando o São Paulo 2 a 0 Já está Vou ouvir aqui o Júnior César Júnior desde o começo do jogo Desde o começo do jogo O Jorge Henrique estava descendo muito pela esquerda Não deu para perceber Porque a jogada do segundo gol saiu por aqui É normal A jogada que eles estão acostumados a fazer Onde a gente tem que neutralizar Sereto Esperando por aqui o Elias Autor dos dois gols do Corinthians Gols para o Mano Menezes Que está aqui assistindo o jogo Deixa eu ver aqui o Elias Melhorar Melhorar, fazer os gols Melhorar o que? O que não está bom? Não criando oportunidade Não estamos fazendo Tem que fazer Porque time bom Tem que matar logo São Paulo é muito forte Se a gente vacilar Eles viram o jogo E esse coração E esse beijinho Aladentinho na comemoração O coração é o meu namorado O beijinho aí na tatuagem Eu não tenho Mas foi para o Dentinho Ele foi no vestiário E eu falei que eu ia fazer um gol para ele E ia homenagear O pai e a mãe dele O Dentinho que está machucado Mais alguém por aí, André? Esperando aqui o Ricardo Oliveira Que está conversando bastante com o Roberto Carlos Vai daí, Celeto Júlio César está saindo por aqui Dene, você pode dividir com a gente um pouco Goleiro do Corinthians O Rogério é um goleiro que eu sempre admirei Depois de hoje Minha admiração por ele subiu 100% Ele só disse para eu continuar do jeito que eu estou Que a minha hora chegou E para não largar essa vaga para ninguém Agora você não está tendo muito trabalho lá, né, Júlio? É, principalmente ali quando não estava valendo Isso foi bom É bom para entrar no jogo também Não está tendo muito trabalho hoje lá, né? Não, não estou tendo não Mas tem que tomar cuidado Que o time deles é um time muito traiçoeiro e perigoso Vou ver, André Vou ver aqui, Ricardo Oliveira Eu acho que Pelo que nós estamos jogando É, tivemos Poucas ocasiões de jogo De gol Passa por todo mundo O Bruno bate Olha o chute para o gol O Rogério Xandão Chegando na bola o William Olha o vacilo do zagueiro do Corinthians Saiu o goleiro Bora, vai, bora Jorge Henrique Levantou Mergulhou Toca de cabeça E Arley O Elias Pé direito Bate Gol Do Corinthians Elias Um para o Corinthians Zero para o São Paulo Rogério Senna vai bater Está um a zero para o Corinthians Rogério Bate Presente ali para o Bruno César Chega Jorge Henrique Bora para dentro Gol Gol Elias Corinthians faz dois a zero Do São Paulo Melhores momentos do primeiro tempo Dois para o Corinthians Zero para o São Paulo Grande público aqui no Pacaembu Daqui a pouco a gente volta Já já o segundo tempo para você Só se o PFC Aqui você tem mais vantagens Dois para o Corinthians E aí, bobeou na caixa de gordura? Já sabe. Quem não sabe, dança. Caixa de gordura Tigre. Fácil de instalar e totalmente vedada. É o fim do mau cheiro. Como Tigre, só tem Tigre. O que é que Tigre? Deixe uma ronda mexer com você. Novo Sony Ericsson Xperia X10 Mini. O menor smartphone do mundo. Pequeno e inteligente. Se inscreva no canal. Estamos de volta aqui ao Pacaembu. Corinthians 2, São Paulo 0. Você acompanhou os melhores momentos. Vamos agora acompanhar aqui o nosso Maurício Noriega. Poderíamos dizer que o primeiro tempo foi fácil para o Corinthians ou é exagero, Noriega? Não, não é exagero não, Jota. O Corinthians transformou o jogo no primeiro tempo numa partida fácil, aproveitando os muitos erros do time de São Paulo. São Paulo é hoje um time remendado. Quando eu chamo de time remendado é porque os jogadores que exercem as suas funções, eles não conseguem exercer apenas as suas funções. Eles têm sempre que estar dando uma força para outro cara. Porque a cobertura não funciona, a marcação está equivocada. O meio campo do São Paulo nesse jogo no primeiro tempo foi realmente muito fraco. E o Corinthians explorou isso muito bem. A partir do momento em que o Adilson entrou com a proposta do Jorge Henrique muito aberto, sabendo que o Júnior César sobe muito o lateral esquerdo do São Paulo e tem dificuldade na hora de recompor na marcação. E o São Paulo hoje não joga com três zagueiros. Quando joga com três zagueiros fica mais fácil fazer a cobertura de um ala, de um jogador que ataca muito pelo lado esquerdo. Com dois zagueiros apenas, um desses zagueiros tem que sair da área, um volante tem que sair do meio campo para dar essa cobertura. E o São Paulo não conseguiu. Não tem essa sincronia de movimentos ainda. O trabalho é muito recente do Sérgio Varese, torcedor do São Paulo. O clube como um todo ainda está de cabeça quente pela eliminação na Copa Libertadores. Pediu lá. Pediu para dar mais velocidade no jogo, acelerar um pouco mais e não deixar eles jogarem. Quem sai? Marlos. Marlos. Sereto. O São Paulo neste momento é o décimo quinto colocado. E aí os quatro últimos, Grêmio, Atlético Mineiro, Goiás e Atlético Goianias. Comecei aqui com o Adilson Batista, Jota. Ele quer o time do mesmo jeito do que no primeiro tempo. Ele disse que está bom do jeito que foi. Então vai, olha, o Jorge Henrique já foi lá para a direita, aberto lá na direita. Vamos então para o segundo tempo aqui no Pacaembu, décima quinta godada do Campeonato Brasileiro 2010. Vai dar a saída o Corinthians. Está aí o Yarley. O goleiro Júlio César agora fica ali no gol do tobogã. Rogério Senna no gol de entrada. Está com a faixa ali de capitão. O Rogério Senna. Vai apitar o Wilson Seneme. Ele apita. Começa o segundo tempo aqui no Pacaembu. Dois para o Corinthians. Zero para o São Paulo. Roberto Carlos. Yarley. Bruno César. Yarley. Bruno. Deu uma atravessada. Tentou lá do outro lado o Jorge Henrique. Mas o Júnior César mandou a bola para esse canteio. Segundo tempo mal começou e o Corinthians já tem o canteio para bater. Olha o Bruno aí. Está calmo o movimento aí na área do São Paulo. Calmíssimo, né? Ninguém encosta em ninguém. Agora sim. Agora o Miranda já está ali na marcação do Juscelet. Aí o Fernandão. Vai bater Bruno César para o Corinthians. Na segunda trave. O toque de cabeça do Yarley. A bola fez uma curva. Ó. E o Yarley não estava bem arrumado. Mas foi boa, hein? Primeiro minuto do segundo tempo. São Paulo, portanto, fez duas alterações. Marcelinho no lugar do Marlos. E o Richarlison entrou no lugar do Rodrigo Souk. Toque de cabeça do Ralf. Elias. Esse é o Casemiro. Cruzeiro em vitória. Está 0 a 0 em Ipatinga. Clássico do Maracanã. Vasco 1. Fluminense 1. Cléber Santana. Xandão. Giã. Miranda. Casemiro. Está recebendo ali o Júnior César. E o Charles já estava querendo. Mas a bola volta no Casemiro. Miranda. Corinthians como mandante. De aproveitamento. Este é o oitavo jogo do Corinthians como mandante. Em sete jogos. Sete vitórias. Tirou Ralf. O São Paulo, como nós já registramos. E o André Hernandes também. São Paulo como visitante. Nos últimos cinco jogos, né? Como visitante. Não ganhou. Jota. Roberto Carlos fez um sinal aqui para o Adilson Batista. E o Adilson fez uma inversão. Jorge Henrique veio aqui para a esquerda. Está na marcação do Giã. Lávia Santana tentou enfiar essa bola para o Giã. Chega Xandão. O que acontece? O Richarlison vai ser um jogador que vai ajudar muito na marcação ali pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians. Ele entra para jogar no meio campo para dar suporte exatamente ao Júnior César que teve aquele problema. Nesse lado aqui, quem tem que fazer essa... Nesse lado esquerdo aqui, se o Jorge Henrique jogar por esse lado, é o Kleber Santana. Que já não tem essa condição de recuperação de suporte à marcação que tem um jogador com a condição atlética do Richarlison. Então, acho que a ideia é essa exatamente. O Corinthians este ano aqui no Pacaembu, invicto, né? 17 vitórias, 3 empates. Esse é o jogo de número 21 do Corinthians nesta temporada aqui no Pacaembu. Trabalhando por ali, Júnior César. 3 minutos no segundo tempo. Aguiz com um levantamento lá para o Ricardo Oliveira. Subiu, tirou o William. Chega na bola, Ralf. Ainda o Ralf. Sofreu a falta. Falta do Marcelinho. A gente está revendo aqui a falta do garoto do São Paulo, o Marcelinho. Registrando que não tivemos ainda nenhum cartão, né? Ou tivemos. Opa, olha o toque de cabeça para trás do Miranda. Quase ele faz o gol, hein? Dá uma olhada, ó. O Rogério estava saindo, né? Passou perto da trave ali, hein? Que susto ali agora para o Rogério. O César vai bater. E Arley ajeitou para o Bruno. Mais atrás, Elias. Tem mais um gol na rodada. Olha, notícia boa para a torcida corintiana, hein? O Vasco vira. Wagner, 2 a 1 para o Vasco, hein? O Corinthians que está a dois pontos do líder do Fluminense. Olha aí, a galera corintiana já fica sabendo. Fica mais contente ainda, mais alegre, né? Se isso é possível, né? O time já está ganhando do São Paulo. Arque inimigo. E o Vasco faz 2 a 1. Enrique, contou Miranda, Jorge, Henrique. E agora no placar eletrônico é que colocam lá Vasco 2, Fluminense 1. E por isso, explode a galera corintiana aí, ó. Alessandro colocou a bola pela lateral. E se o Corinthians está a dois pontos do líder, São Paulo está a dois pontos da zona do rebaixamento. O levantamento do Júnior César, William. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Vivo, novos planos para seu primeiro smartphone. Juscelet. Boa bola lá para o Yarley. Quem está marcando é o Miranda. Juscelet. Alessandro. Vai bem, vai bem. O Arna do Corinthians. Tocou no meio para o Bruno. Escanteio para o Corinthians. Defesa do São Paulo, hein. Dá uma olhada aí, ó. Como entra fácil o time do Corinthians marcando, né? Não existe a proteção à zaga do São Paulo. Está tudo aberto ali, tudo errado. Cobertura não funciona também. O jogo continua muito fácil para o time do Corinthians. Olha o Bruno. Vai para a bola, Bruno. O César bate o escanteio. Tira o Fernandão. Foca de cabeça do Roberto Carlos. A bola volta. Esse é o Richardson. Cléber Santana. Cléber Santana. Chandão. Todo complicado o time do São Paulo. Elias para o Yarley. Vai bater. Tentou sair do Miranda. Tira, Chandão. Que sofrimento agora para a galera do Tricolor, hein. Olha aí. Saída errada outra vez. Cléber Santana. Falta agora do Juscelen. Maurício Noriega. O jogo está muito claro, Jota. Está desenhado. A ausência de um setor de meio campo no time do São Paulo não funciona. Nesse jogo não existe. E é onde exatamente o Corinthians está sobrando, né? Tem Elias. Tem Bruno César. O próprio Alessandro, o jogador pelo lado direito do time do Corinthians, percebe que o meio campo possibilita que tenha espaço para que ele vá descer e desce. O São Paulo não consegue encaixar essa marcação. Não acha o time do Corinthians dentro de campo. Está difícil. Vai ter que ter muita calma. O time dentro de campo. Procurar a posse de bola. Esfriar o time do Corinthians. E impedir que o meio campo chegue com o Ralf, chegue com o Juscelen, chegue com o Elias e chegue com o Bruno César toda hora para dar uma força para o ataque. O Zemiro, Jean, Roberto Carlos. O torcida gostou. Bruno César domina. Paracanã. O jogo vai seguindo. Vasco 2, Fluminense 1 de virada. O Briseira está empatando com o Vitória 0x0 em Ipatinga. Cortou ali o Chicão. De longe a rio. Você tem mais vantagens. Fiat Punto 2011. Agora com os novos motores e Tor. Nos últimos quatro jogos que o São Paulo disputou aqui no Pacaembu, só uma vitória. Ganhou do Juventus pelo Campeonato Paulista 2007. Fernandão. Quarto ilha. Bruno César. Olha como ele viu bem o Elias. Chegando aí o artilho. Primeiro cartão do jogo, hein? Está aí o lance do Miranda. Derrubando aí o Elias. 10 minutos do segundo tempo. Rogério Sene. Semblante do Rogério. Diz tudo, né? São Paulo vai com três ali na barreira. Chegou mais um. Veja aí o Bruno César. Para bater tem esse aí que você está vendo e tem o Chicão. Olha lá. Bruno César. Alguma coisa. Opa. Foi aquela do treinamento. Vamos ver. Chicão. Bate a bola. Vai embora. O chute certo. Sport TV agora está pegando fogo. Acesse sporttv.com e concorra a muitos prêmios. De novo aí o chute do Chicão. São Paulo tenta sair jogando ali com o Kleber Santana. São Paulo que quarta-feira joga no Morumbi com o Vasco. Corinthians vai a Minas Gerais pegar o Cruzeiro, né? Também na quarta-feira. Em Uberlândia, viu, Jota? Uberlândia. Lá no Parque do Sabiá. Um dos estádios mais bonitos desse país. Mais um gol na rodada. Júnior para o Vitória lá em Ipatinga. Vitória 1, Cruzeiro 0. Paralisada ali. Houve um toque. Está revendo aí o lance. Estava no lance ali o Piarley. Casemiro. São Paulo jogando ali pelo meio. Garoto Casemiro. Kleber Santana. Vai se aproximando ali da faixa intermediária. Rolou na esquerda lá para o Júnior César. 2 a 0 para o Corinthians. Dois gols de Elias. Júnior César. E Charleston. Kleber Santana está recebendo. Júnior. Lateral para a equipe do São Paulo. Vitória, neste momento, é o décimo primeiro colocado. Está degotando o Cruzeiro. O Cruzeiro está caindo para a nona posição neste momento. O Vasco é o quinto colocado. Olha o levantamento. Que bola perigosa, hein? Jorge Henrique foi lá ajudar a defesa e mandou para escandeio. Veja aí o Roberto Carlos. Vasco está encostando lá no G3. Olha o levantamento. Toque de cabeça do Ralf. Mais um escandeio para o time do São Paulo. 13 minutos do segundo tempo no Pacaembu. Décima quinta gotada do Brasileirão 2010. Bate no escandeio o Jean. Jorge Henrique. Bateu na bola. Yarlene. Subiu ali tentando toque de cabeça. O garoto Marcelinho. Falta marcada. O São Paulo já bate. Kleber Santana. Júnior. Kleber. Marcelinho. Arrisca uma pancada. Uma pancada do Marcelinho. Dá uma olhada. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Skol. A cerveja que desce redondo. A cidade do Corinthians volta a cantar mais alto aqui. Miranda. Fernandão. Dois jogadores do Corinthians ali subiram com o Fernandão. Jean. Marcelinho. A direita aqui para o Jean. Bola boa. Vai levantar. Levantou. Toque de cabeça do Chicão. Estou bem no jogo o Marcelinho. É o jogador de meio campo que o São Paulo precisa. Não se pode cobrar dele isso agora, nesse instante, que é muito garoto. Mas o posicionamento dele é o que o time não teve no primeiro tempo. Ele que passou essa bola aqui para o Jean. Levantou. Alessandro. Estava chegando lá do outro lado o Richardson. Jota. Marcelinho tem 18 anos. Veio das categorias de base do São Paulo. E foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior esse ano. E o técnico era o Sérgio Bares. E o jogo foi disputado aqui mesmo no Pacaembu. Fluminense lidera com 33. 32, na verdade. Corinthians 31. Botafogo 24. Ceará 24. E o Vasco agora é o quinto colocado com 23. Vasco está derrotando o Fluminense 2x1. Jota. Nós já mostramos o Ronaldo, né? Que está assistindo ao jogo aqui nas numeradas do Pacaembu. Ronaldo, essa semana, deu uma entrevista exclusiva para o nosso companheiro Mauro Naves. Falando do dilema dele, a luta contra a balança, as dores que ele sente no corpo. Está mais de 100 dias longe do time. Jogou no dia 9 de maio na estreia do Corinthians contra o Atlético Paranaense. No Campeonato Brasileiro. Depois não jogou mais. Pode voltar a jogar no domingo contra o Vitória. Mas é o seguinte, ontem, tweetando, né? No Twitter, o microblog na internet, Ronaldo tweetou o seguinte. Meu corpo está pedindo férias eternas. Ele falou do problema que ele tem no pubis, que é muito doloroso. Então, o Ronaldo não descarta, ainda esse ano, parar de jogar futebol. Mas diz que vai fazer de tudo para, pelo menos, encerrar a temporada jogando pelo Corinthians. Está marcada uma falta ali do Ralf. Aí, o reclamação de que houve o toque do Jean. O hábito entendeu que não houve a intenção. Na hora, ele sinalizou. E tem gol na Godada, hein? Escanteio para o São Paulo. Júlio César empata para o Fluminense no Maracanã. Vasco 2, Fluminense 2. Olha o escanteio. Mal batido. Alessandro tira dali. E agora está marcada a falta ali do Jorge Henrique. Jota. O jogo já deu uma mudada. A gente viu a confirmação do empate ali do Fluminense. O time do Corinthians recuou demais. O posicionamento é diferente. Já marca muito atrás. O São Paulo ocupa bem esse espaço com a entrada no Marcelinho. O time do Corinthians ainda não encaixou a marcação no Marcelinho. E agora é o momento do jogo mais equilibrado. Em termos táticos, em termos de distribuição dos times dentro de campo. É o primeiro momento na partida em que o São Paulo consegue encarar de igual para igual. Elias marcou no primeiro tempo aos 21 e aos 44. Esse é o placar do jogo. 2 a 0 para o Corinthians. O Júnior César está ali falando. A cabeça para o Corinthians. Yarley. Alessandro. Ralf. Teremos rodada no meio de semana do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira, Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro e Corinthians em Uberlândia. Morumbi, quarta-feira, São Paulo e Vasco. Cléber Santana. Cruzeiro que está perdendo para o Vitória lá em Ipatinga. 1 a 0 para o Vitória. Casemiro. Jean. O Sérgio Baresi, o técnico do São Paulo, ainda pode fazer uma. Ainda pode fazer uma alteração. E agora tem cartão para Jússi Leite. Primeiro cartão para o time do Corinthians nessa entrada aí do Jússi Leite. Outra já batida. Cléber Santana. Marçalinho tocou atrás. Miranda. Xandão. Jean. Marçalinho. E o Sérgio Leite agora tomou a bola limpamente. Bruno César. Elias. Jorge Henrique lá pela direita. A bola é dele. Jorge Henrique na frente dele ali, o Júnior. Roberto Carlos. O torcida parecia pedir para ele bater para o gol. Hum, Jorge Henrique. Bate. Rogério Senne. Num corta-luz do Elias ali. Perfeito, né? Depois, Rogério. William. Só se o PFC aqui você tem mais vantagens. HSBC ajudando sua empresa a fazer negócios com o mundo. Cléber Santana. Jean. Yarley. Bruno César. Ralf. Olha o Ralf. Boa bola para o Elias. Ele furou. Júnior. Casemiro. Fernandão. Chicão comete a falta. São Paulo depois da Copa do Mundo, né? Quando voltamos com o Campeonato Brasileiro, só obteve uma vitória, 2 a 1, sobre o Ceará. Perto da bola ali o Cléber Santana. Casemiro. Jean. Casemiro. Xandão. Fica tranquila. Maurício Noriega, 21 segundo tempo, Noriega. O jogo deu uma esfriada boa, Jota. O que é bom para a equipe do São Paulo. Para o Corinthians não é ruim também. O Corinthians dificilmente conseguiria manter o ritmo alucinante daquele começo de primeiro tempo. E um ritmo bom de futebol bem jogado, de boa parte da primeira etapa. O São Paulo está melhor posicionado agora. Vamos ver esse ataque e depois eu falo. É o Yarley. Está chegando o Yarley. Tira, Miranda. Acho que as coisas andaram juntas, Jota. O Corinthians diminuiu um pouco, tirou o pé do acelerador, foi marcar um pouco mais atrás. Pensando numa possibilidade de contra-ataque, o São Paulo melhorou um pouquinho a sua marcação no meio campo. Por isso que o jogo ficou equilibrado. Olha que imagem bonita ao fundo lá, a torcida do Corinthians. São Paulo vai se arrumando aí na área. Veja o Miranda. Vai bater o Bruno César. Bateu aberto, passou pelo Chicão. Jorge Henrique. Subiu, tira o Fernandão. E o Roberto Carlos mandou a bola lá para a massa corintiana. Olha, o segundo gol do Fluminense lá no Maracanã, né? Estava 2x1 para o Vasco. O Vasco era o quinto colocado. Agora o Vasco cai para a nona posição com o gol de empate do Fluminense. E o Havaí volta para a quinta colocação. Seretor. Alteração no time do Corinthians. Saiu o Yarley e entra o Souza. Souza, camisa 19. Afastado dos últimos jogos do banco de reservas porque se recuperava de uma contusão no joelho. O Corinthians tentou, até o último minuto da janela, a contratação de um centroavante. Tentou o Mirales do Colo-Colo. David, que acabou indo para o Flamengo. E o técnico Adilson Batista. A ideia de colocar o Souza em campo é para ter alguém para tentar segurar a bola um pouco mais à frente. Nesse momento da partida, desafogar um pouquinho. O cara que faz a parede ali, joga de costas para a zaga. Espera a chegada do Bruno César, do Elias, do Jorge Henrique. O Souza é um jogador que não caiu nas graças do torcedor do Corinthians. Mas ele pode ser útil, principalmente nesse instante da partida. Alessandro. Jorge Henrique. Alessandro. Os gols estão no primeiro tempo. Bruno César, Roberto Carlos. Opa, opa. Pisou em falso ali o Roberto Carlos. Pisou em falso. Está aí no detalhe para você. O Roberto levando a mão ali. Olha lá. Ele dá um toque e aí pisou errado ali. Ou tinha algum buraquinho ali, né? Alguma saliência ali. Aí o Roberto Carlos. A torcida do Corinthians já estava impaciente, né? Porque não houve a cortesia. Não estava havendo ali a cortesia do São Paulo devolvendo a bola. Mas aí o Kleber Santana jogou para o goleiro do Corinthians. O doutor Paulo Faria ficou olhando aqui para o Roberto, que não olhou para o médico do Corinthians. Existe a preocupação, mas até agora o Roberto não quis ser atendido. Talvez um susto apenas. Caiu o Alessandro. Jota, por transmissão de pensamento eu já sei que você quer o público, não é isso? Exatamente, Sereto. Muito bom. 28.159 é o público pagante. 30.632. 30.632 o público total. Olha o Sereto, olha o Corinthians chegando com perigo. Jorge Henrique levanta, atenção, Bruno! Que bola do Bruno César. Que defesa fantástica do Rogério. Olha aí, ó. Que lance bonito da partida, hein? Finalização do Bruno César, defesaça do Rogério Senni. Isso aconteceu aos 25 do segundo tempo. Aí o Rogério. Jorge Henrique levantou, Juscelen! Gol! O do Corinthians! Juscelen! 26 do segundo tempo. Jorge Henrique levantou. Juscelen tranquilo. De cabeça no canto. Não deu pro Rogério Senni. Corinthians faz 3 a 0 no São Paulo. Gol já era pra ter saído, Jota, no lance do Bruno César. Não saiu porque o Rogério Senni é um goleiro espetacular. Fez uma defesa impressionante. Depois de novo, um conjunto de falhas ali, de marcação do time do São Paulo, dentro da área. O Juscelen vem de trás, vem sozinho, sem marcação, cabeceia de frente, no canto, no chão, sem nenhuma chance. Quando o São Paulo tentava equilibrar, tomou o terceiro gol, que deve ser o golpe de misericórdia aí. Agora resta saber o que vai acontecer no jogo. Se o Corinthians vai construir uma goleada, se o São Paulo vai conseguir se segurar nesse 3 a 0 aí. Não vejo nesse time do São Paulo, nem no aspecto anímico, muito menos no futebolístico, condição pra conseguir uma virada. O futebol provoca algumas surpresas. Mas pelo que está sendo mostrado até agora, acho pouco provável. Tá marcado o jogo perigoso ali no meio do campo. Favorece a equipe do Corinthians. Tá aí o Wilson Senemi, que tá pitando a partida aqui no Pacaembu. E aí a galera corinthiana. Júnior. Olha o Henrique. Com a bola pro Bruno César. Arrumou, cortou, batia de pé direito. Elias. Souza. Bola pra dentro. Saiu o Rogério e pegou. Brasileirão 2010. Assista a melhor cobertura dos jogos das séries A e B no PFC. A maior quantidade de jogos ao vivo da televisão. Alessandro. Corinthians vai decotando. São Paulo 3 a 0. E a galera vai dando um show aqui no Pacaembu. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Speed melhorando a vida de 3 milhões de famílias. Telefônica. Olha, desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro que o Corinthians não sabe o que é um terceiro lugar, né? Ou foi líder ou vice-líder. Aí o Ralf. Elias. Tocou atrás. Bruno César. Arruma. Bate. Rogério. Com muita dificuldade. Continua 2 a 2 lá no Maracanã. Vasco e Fluminense. O Vitória está ganhando do Cruzeiro. 1 a 0 em Ipatinga. Ricardo Oliveira. A participação ali do Chicão. Fluminense 33 pontos. Corinthians 31. Neste momento. Opa. Escorregou lá o Daniel Luiz Marques. Vamos ver aqui o laço. Olha o escorregão do bandeiro, ó. Viu até impressão de que ele foi tocado pelo Jorge Henrique, mas não foi, não. Estamos chegando a 30 minutos. Está aí o técnico do São Paulo, Sérgio Baresi. Diga, Sereto. Aplausos para... Ela gritando o nome do Elias. Tia. Manda para a área. Chicão toca na bola. Alessandro. Roberto Carlos. Lateral para a equipe do São Paulo aqui com o Jean. Aí a galera do Corinthians. Amassa a corintiana. Corinthians, se vencer, vai para a sua nona vitória neste Campeonato Brasileiro em 15 jogos. Essa é a 15ª rodada. E oito vitórias no Pacaembu. 100% de aproveitamento como mandante, como o Sereto acaba de dizer, oito jogos, oito vitórias, se fechar com vitória aqui. Teve um empate com o Palmeiras, mas o Palmeiras era o mandante do jogo. Aberto lateral para a equipe do São Paulo. E aqui no banco do São Paulo, o mundo frustrado pelo resultado e o Sérgio Baresi olha no relógio e já não esboça nenhuma reação. São Paulo é o 15º colocado. Olha o Júnior César. O Willian subiu. Quem tocou de cabeça foi o Fernandão. O Bandeira estava marcando o impedimento. Veja aí o Baresi. Ao fundo lá a torcida do Corinthians, aí o Sérgio Baresi e o impedimento mal marcado pelo Bandeira. A não ser que ele tenha entendido que o Fernandão tocou e agora esse jogador aqui foi Sennanoreca. 30 mil pessoas aqui no Pacaembu, 28 mil pagantes, total 30.632. Ontem lá no Engenhão, Botafogo e Havaí, 35 mil pessoas acompanhando a vitória do Botafogo sobre o Havaí por 1 a 0. Hoje no Maracanã, então, mais de 80 mil. Júnior César e Charlson, Cléber Santana, Casemiro. Chega na bola Roberto. Nesse momento o Fluminense, 33 pontos, o Corinthians 31. Botafogo é o terceiro, o Ceará é o quarto colocado. Nos deixou passar, olha o Souza. Olha a irritação aí do Júnior César. Jogadores do São Paulo, bate em boca ali, o Xandão também não tá gostando, ninguém tá gostando, né? Ninguém marca ninguém no meio campo, o time do São Paulo tá perdido. É a questão que adianta o São Paulo ter jogadores como o Fernandão e o Ricardo Oliveira se a bola não chega pra nenhum dos dois, né? A questão, o problema do São Paulo é ele no meio, onde se pensa o jogo, onde se ganha o jogo. Uma falta agora contra o São Paulo. O Jean fica muito bravo, hein? O Roberto Carlos pede calma. Você viu ali o Roberto? Não tem problema, não tem problema. Tudo bem. A experiência do Roberto Carlos ali com o zagueiro lateral do São Paulo, o Jean. Vai bater Bruno César. O zagueiro Willian tava lá. Miranda. Chicão e Ricardo Oliveira. Kalf. 3 a 0 para o Corinthians. Bruno César. Roberto Carlos. Bruno. E aí o recuo lá pro goleiro Júnior César. Casemiro. Tá voltando pro goleiro do Corinthians. Cartola EsporteV. Acesse o site esportev.com e participe. Os últimos nove jogos, o São Paulo não derrotou o Corinthians. Parece que a gente tá caminhando pro décimo jogo sem vitória do São Paulo em cima do Corinthians. Alf. São Paulo e Vasco, quarta-feira no Morumbi. Alf tentou o Souza ali, se atrapalhou com a marcação ali o Souza. Paulinho. Tranquilizando ali pro Roberto. Roberto Carlos viu lá o Jorge Henrique. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Ipiranga. Programa de fidelidade e quilômetros de vantagens. Participe. Ele tá chegando o São Paulo aqui com o Jean. Muita força. Hoje tivemos o Atlético Paranaense ganhando no Flamengo. Um a zero. O Guarani e Palmeiras foi zero a zero. Roberto Carlos tá caído. Santos fez dois a zero no Atlético Mineiro. Inter e Atlético Goianiense foi um a um. A gente viu ali o bate-papo do Júnior César com o Jorge Henrique. Certamente o Júnior César tá dando uma reclamada. Pô, assim não dá com esse time desse jeito. Falar dessa questão do elenco do São Paulo. A gente viu o Jean, que é muito bom jogador, pelo lado direito aqui, improvisado. Ele que é jogador de meio campo, é rolante. Acho que é ali que ele deve jogar. Porque o São Paulo demorou tanto tempo pra achar alguém que resolvesse essa posição. Que foi o Cicinho. O Cicinho teve que ir embora, voltou pro Roma. Não teve jeito. Essa é outra situação que faz o time ficar capenga, né? Porque não tem ninguém pra jogar ali. Tem que tirar um jogador que pode ser útil no meio campo. Nisso que os dirigentes do São Paulo precisam pensar. E o Roberto Carlos ali levou pena. Tomara que não seja, né? A gente torce sempre qualquer jogador de qualquer time que não tenha lesão muscular, né? Que é a lesão que demora mais tempo pra recuperar e tira o jogador da equipe. Ele levou a mão ali à parte traseira da coxa, né? E pediu pra ser substituído imediatamente. Foi isso, né, Cereiro? Foi isso sim. E entrou o Edu, camisa 17. Teve poucas chances com o Mano Menezes. Mas o Adilson logo que chegou já deixou claro que gostaria de utilizar o Edu com quem foi campeão em 2000, né? O campeão mundial em 2000. O Adilson era zagueiro daquele time do Corinthians. O Edu volante, ambos titulares daquela equipe. Casemiro. Boa bola ali pro Marcelinho. E Charlisson. Bola bateu no Alessandro. Alf não dominou bem a bola, brigou ali com o Jean. Manchicão tocou nela. E aí o Edu. Na primeira participação, o Arkman com a falta do Casemiro. do Campeonato Brasileiro, hein? Seriam rebaixados hoje o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Goiás e o Atlético Goianias. Terminando esta rodada, aí a confirmação você viu da alteração, né? Terminando esta rodada, teremos quatro para o encerramento do primeiro turno. Charlisson. Chegou o Paulinho. Falta do Paulinho. São Paulo sai jogando aqui com o Kleber Santana. Aí as faltas do jogo, faltas cometidas. Trinta faltas. São Paulo cometeu apenas doze. Jean. Chegada boa. Tirou bem lá. O Ralf. Bruno César. Juscelet. Juscelet fez o terceiro gol da partida. Edu. E na posse de bola do Corinthians, você está ouvindo aí. Torcida alvinegra no olé. Subiu o Xandão. Paulinho. Jogo perigoso ali? Não. Segue o jogo. Tinha ladrão. Era o Souza. Agora o Paulinho. Alessandro. Souza. Jorge Henrique. Vai ganhando com propriedade o time do Corinthians aqui no Pacaembu. Vai fazendo... O Adilson Batista está alucinado. Não para um instante. Ricardo Oliveira coloca na área. Ele sai da área técnica a todo instante, né, Sereno? É impressionante. Ele joga junto com o time e não para de corrigir o posicionamento. Corinthians, às vezes, por 3 a 0, ele não para. Ricardo Oliveira. Estava chegando ali o Richarlison. Bateu o Jean. Tirou o Chicão. Esse é o Júnior César. Jorge Henrique. Tomou a bola dele. Paulinho. Marcelinho. Fernandão. Richarlison. Essa bola chega no Marcelinho. Falta. Falta do Ralf. Já está um. O Sérgio Baré está há 12 dias no comando interino do São Paulo. Ele tem se demonstrado um técnico muito estudioso. Por exemplo, ele separou jogadas dos corintianos, né, características ofensivas do Corinthians. Copiou num DVD e entregou para os jogadores. Mas hoje, não deu certo. Júnior César está montando a barreira do Corinthians. 40 minutos do segundo tempo. E o Chalisson para bater. Aí o Jean também. É o Jean que bate. Não. Levantou. Toque de cabeça. Júnior César pega. E o lance estava valendo, hein. Segundo o Bandeira, não tinha impedimento não. Dá uma olhada, ó. Toque de cabeça e a defesa do Júnior César. O Emerson Augusto de Carvalho, assistente número 1, não levantou, não. Falta a sofrida agora pelo Bruno César. É, estava impedido, hein. Estava impedido. Falta a batida pelo Chicão. Momentos finais da partida no Pacaembu. Mais um na história deste encontro, deste clássico Corinthians e São Paulo. Paulinho. Olha o Alessandro Rogério. Rogério Senna e faz milagre agora aqui no Pacaembu na finalização do Alessandro. E o Rogério fica caído. O Alessandro volta rápido. O goleiro de São Paulo está caído. Vamos ver como é que foi, ó. Com o braço esquerdo da defesa do Rogério. Chegando lá pela esquerda, aqui, Charlisson. Bateu forte a bola. Marcelinho. Bate, bate pelo alto. Garoto torcedor do Corinthians. De novo aí, agora por este ângulo, ó. A defesa do Rogério Senna e na bola do Alessandro. Momentos finais também de Vasco e Fluminense. Está 2 a 2 no Maracanã. Vasco, que é o próximo adversário do São Paulo, vem quarta-feira ao Morumbi, o Vasco. E agora a alteração no São Paulo, André. É a última do Sérgio Baresi. Sai o Júnior César, cansado, com a camisa de número 6. E entra o 21 garoto Sérgio Mota. Está aí, portanto, a entrada do Sérgio Mota. 43 do segundo tempo, Souza toca de cabeça, mas o ato viu uma falta ali do jogador do Corinthians. Vai terminar o Clássico aqui no Bacaembu, 30 mil pessoas aqui no Bacaembu, entre pagantes e não pagantes. Mais uma falta ali. Hoje em Campinas tivemos 0 a 0, Guarani e Palmeiras. Marcelinho. Xandão. Xandão de novo. Kleber Santana. Bora para o Ricardo Oliveira. Kleber Santana. Agora estava chegando ali. O jogador do São Paulo está marcada a falta, né? Falta do Casemiro. Perdão, Jota, mais dois minutos. Júlio César, de novo, está montando a barreira. Por enquanto, só tem dois. Vamos a 47 na informação do André Hernan. Aí o goleiro do Corinthians, que se firmou mesmo, hein? Como titular. Uma saída do Felipe. Uma saída do Felipe. Jean bate. No bate e rebate, Ricardo Oliveira. Júlio César defendeu. Rogério Senna agora há pouco fez uma defesaça. Está aí a placa de dois minutos e agora foi a vez do Júlio César. Jean. Júlio César de novo. Marcelinho. Vai bater para o gol. A bola desvia. Júlio César caiu e pegou no chute do Sérgio Mota. Por isso, Noriega vai terminar o jogo. Vai acabar aqui no Pacaembu. E vai acabar com uma vitória categórica do Corinthians indiscutível. A equipe foi melhor do começo ao fim. Do primeiro minuto aos últimos instantes dessa segunda etapa. É uma equipe pronta para lutar pelo título brasileiro. Uma equipe que tem seu sistema de jogo definido. Tem um jeito de jogar. Tem jogadores confortáveis nesse sistema de jogo. E tem muito mais opções do que tem o São Paulo nesse momento. 3 a 0 foi pouco porque o Rogério Senna fez defesas espetaculares. Pelo menos duas delas, evitando gols certos do Corinthians. Se fosse 5, não seria nada absurdo. Termina o jogo aqui no Pacaembu. Festa da torcida godada do Brasileirão 2010. A troca de camisas. O Corinthians ganha no São Paulo. 3 a 0. O Corinthians o vice-líder do campeonato. São Paulo, 15º colocado. Dois gols do Elias. Um do Juscelen. O Corinthians com a sua nona vitória nesse campeonato brasileiro. São Paulo acaba de conhecer a sua sexta derrota. O Chicão sai do campo ali conversando com os jogadores. Olha aí. A torcida do Corinthians com aquela faixa de eterno freguês. Vai para 10 jogos sem que o São Paulo ganhe do Corinthians. O Médico do São Paulo conversando com o Rogério. Está aqui o Juscelen Jota. Falando da vitória. Vitória, né? Eu queria saber quando terminou o Fluminense. Vai empatar o 2 a 2. 2 a 2? Então, foi uma grande vitória. O time jogou com garra, com raça, com espírito. E conseguiu me dar uma goleada, né? Isso é muito importante. Estamos colando na liderança aí. Agora é trabalhar firme que quarta-feira está perdendo contra o Cruzeiro lá fora. E vai ficar essa disputa mesmo, na tua opinião, Corinthians e Fluminense para o fim? É, vamos lá, né? Vamos manter isso aí. A gente só não pode perder ponto. Como perdemos contra o Havaí, jogo que não podia perder, perdemos. Graças a Deus, conseguimos recuperar os três pontos aqui dentro de casa. Agora é trabalhar firme. E também. Esse gol foi... André. Obrigado. Estou aqui com o Kleber Santana. Kleber, o jogo de hoje provou que o São Paulo ainda precisa de peças, ainda carece de jogadores, principalmente no meio-campo. É verdade. Acho que deixamos a desejar. Acho que todos. E estamos cientes disso. Temos que melhorar. E eu me culpo pelo segundo gol. Uma bola que eu erro. Acho que tem que levantar a cabeça. Acho que temos um jogo na quarta-feira já. Para que a gente possa melhorar. Espero que a gente possa, na quarta-feira, conseguir o resultado no Morumbi. Tá certo. Obrigado aí ao... Kleber, vai lá, Sereto. Deixa eu ver aqui o Elia. Saiu batendo um papo ali com o Rogério Cine. O que é que você falou para ele? Não, não. Papo de bola. Papo de bola. Não é demais. Desejo para ele que ele possa fazer essa grande partida aí novamente. Pegou muito. Apesar dos 3x0, ele pegou demais. E que o São Paulo possa dar uma volta por cima, porque é um time grande. E a gente também depende dele para tirar pontos dos outros. Então a gente torce para que ele, o Rogério, uma grande pessoa, possa dar a volta por cima. Da outra vez, na convocação do Mano, muita gente achava que você estivesse na lista. E apareceu o Juscelino. O Mano esteve hoje aqui. Você acha que ele mudou de ideia? Não, o Mano já conhece a gente. É que eu acho que ele não tinha muita coisa para fazer. Ele já conhece a nossa equipe, sabe com quem pode contar. Então, não tem que observar a gente. Se ele veio, ele veio para assistir o jogo de São Paulo. Porque a nossa equipe, ele já conhece muito bem. E lá na frente, vai ter alguns jogadores da nossa equipe na seleção. Tentei falar com o Rogério Senna, mas o Rogério Senna disse o seguinte. Não tenho nada a declarar. Está aqui comigo o Bruno César. Bruno, o Corinthians provou que vai brigar pelo título? Creio que sim. Nossa equipe fez um ótimo jogo hoje. Dedicação. Todo mundo correndo, todo mundo marcando. Fizemos os gols nas horas certas e saímos com os três pontos. E o Mano Menezes olhando tudo ali. Olhando principalmente o desempenho do Corinthians hoje. A gente fica feliz, né? Que o nosso ex-treinador estava aí acompanhando. E fomos felizes com a vitória. Excelente. Roberto Carlos, está por aqui o último do Corinthians. Deixa eu ouvir o Roberto. Da quarta-feira, né? Lá contra o Cruzeiro. Mas no geral, assim, estou bem. Recupero rapidão. E vamos começar a treinar já amanhã para quarta-feira. A gente vai ter outra pedreira lá em Irlanda. Roberto, fala dessa superioridade. De um rival para o outro num clássico, né? Tão importante como é a Corinthians São Paulo. Você entendeu assim também? É que a gente tem um estilo de jogo já. A gente reconhece muito bem. Isso fica fácil num clássico, né? O São Paulo teve dificuldades, como não ser treinador. O Sérgio, ele vem com um estilo moderno de trabalhar. Os jogadores têm que se adaptar. O São Paulo jogava no sistema 3-5-2. Agora joga no 4-4-2. Vai variando durante os jogos. Então a gente tem que ter paciência com o time de São Paulo. O Corinthians hoje foi superior por quê? Porque nós tivemos paciência com a bola. Viramos de um lado para o outro. Chegamos em velocidade. Criamos muitas oportunidades de gols. Por quê? Porque nós treinamos bem durante a semana. Mas a gente já se conhece. E essa facilidade, essa maneira da gente se conhecer e conversar, o que nós temos que fazer durante os jogos, a gente conversa sempre no hotel. Isso ajuda muito. O time que está falando, estamos bem organizados ofensivos, defensivamente. Então acho que o momento é bom. É só saber aproveitar a partir de agora. Aí o Roberto Carlos fazendo a leitura do jogo. E tem mais gente por aí, né, André? Tem sim. Jorge Henrique. Tem jogadores de bastante qualidade do outro lado. Então procuramos marcar forte para sair do contra-ataque com velocidade. Agora, Jorge, o Júnior César sofreu com você hoje, hein? Graças a Deus. Trabalhei forte a semana toda, apesar das dores no corpo. Procurei me cuidar. Tudo legal? Só um pouquinho com dor, mas nada aí com tratamento com o Trapeta Caio, o Bruno, que não resolve. Tá certo. Obrigado ao Jorge Henrique. Último jogador aqui no gramado do Pacaembu. Jota Júnior. Trabalho do Carlos Sereto. André Hernandes termina o clássico aqui no Pacaembu. Três para o Corinthians, zero para o São Paulo. Muito obrigado a você. Um grande abraço. Uma boa semana. E até a próxima. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.